Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Agro Bovino Galera, no vídeo de hoje trazendo aqui uma novidade pra vocês Copos de inox colorido, a gente tem no preto, no marrom e no branco E as bombas também, ó Tem a bomba de tela pra complementar e a bomba quadrada de cada kit aí, ó Venha adquirir, a gente faz personalização também Eu tô sem nenhum pra mostrar aqui pra vocês Mas no nosso Instagram a gente tem algumas fotos Eu posso estar desplanalizando as fotos aqui no vídeo mesmo Vocês podem entrar lá, arroba loja Agro Bovino Olha que massa essas bombas, cara Todas de tela São umas bombas que não deixam entupir Ela segura bem a passagem da erva, né Não deixa a erva entrar e você sentir Na hora que você estiver tomando Tem a bomba quadrada também, ó Olha que interessante Pra quem que gosta de um modelo diferente, diferenciado Essa aqui é a incrível bomba quadrada Ó a bombinha de tela branca, fica melhor pra mostrar Olha que incrível que é Muito boa essas bombas, cara Ó, copo em branco Marrom e preto Um mais top que o outro Muito top, muito bonito, ó Tudo bem acabado por dentro Chique demais, galera Venham fazer o orçamento com a gente E vamos adquirir A gente envia para todo o Brasil E vamos adquirir A gente envia para todo o Brasil Tchau, tchau.